Eles vieram aprendendo ao longo desses meses, por isso os irmãos viram aquela representação do que acabou de ser tentado, é o que eles têm aprendido em sala de aula, respeito ao fruto do Espírito e o que significa bondade, fidelidade, mansidão, alegria, tudo isso que nós vimos no teatro e que elas representaram aqui. Graças a Deus por isso, amém, grande? Nossos filhos estão aprendendo a Palavra de Deus, nossas crianças estão tendo a oportunidade de poder aprender a fazer o bem através daquilo que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus mais uma vez pelo departamento infantil, por esse trabalho que foi realizado, as nossas crianças vão subir agora, elas vão ter um tempo de reflexão, de palavra, e elas vão também receber uma palavra para o coração delas, na linguagem que elas entendem, e nós, os adultos, os papais que nós estamos, vamos também receber uma palavra. Eu queria convidar com a Fátima, pode fazer uma oração, a Fátima faz parte do departamento infantil também, do departamento infantil, também, do departamento infantil, do departamento infantil, da irmã Elisabeth, da irmã Vera, da nossa irmã Raimba Alquilha, da irmã Larissa, e eu pedi a nossa senhora Fátima para fazer a oração, nós estamos de pé, nós estamos de uma igreja, após a oração, nós vamos então meditar a Palavra de Deus. Amém. 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 O saldo de número 127, é um saldo bastante conhecido, espero te convidar aqui para fazermos a leitura. As nossas crianças vão subir, essa linha é o ADSAP, o primeiro, também que elas conseguem fazer o primeiro, a idade delas. E nós vamos aqui, eu quero trazer uma reflexão para a nossa sala de saldos, 127, saldos do início. Salmos 127, vamos ler, esse texto para o meu Deus, salmos 127, vamos ler, então vamos lá, por favor, acompanhando a sua Bíblia, diz assim o texto, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil o Senhor levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dois, pois Ele dá aos seus amados o sonho. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto dele é o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da nossa cidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua olhada, não serão envergonhados, quando falarem com seus inimigos a apó. Com a bondade, meus irmãos, vamos ver o seu lugar, por favor, para se assentar, de posse da leitura desse texto, eu quero frisar o verso número 3, onde nós lemos que diz que os filhos são herança do Senhor. E tomando com base, irmãos, a leitura desse salvo, eu quero meditar com o posto dessa noite, o tema que eu estava estudando um livro, e encontrei nesse livro algo muito importante, o qual eu quero compartilhar com a igreja, por exemplo, se você quiser esse livro, anotar um livro, obrigado, esse livro, ele se chama As Sete Necessidades Básicas de uma Criança, é da editora Umbro Cristão, e o autor se chama John Dasher, é um livro que eu tenho já há algum tempo, esse livro, mas eu não tinha parado para ler ele ainda, mas há algum tempo atrás, o tempo vai passando, você vai rever, você vai folheando, vai mexendo na biblioteca, vai rever algumas coisas, eu encontrei esse livro, e fui dar uma folheada nele, e encontrei ali coisas muito preciosas, e muito importantes, porque a princípio, quando você pega esse livro, você tem a impressão que é um livro que data apenas da educação de criança, mas não é, ele trabalha muito com a reeducação dos adultos, é um livro muito interessante, que eu recomendo a sua leitura, se você puder, se chama As Sete Necessidades Básicas de toda criança, de uma criança, uma coisa assim, e ele é muito importante, porque ele trabalha a nossa reeducação, pais, avós, e ele abrange áreas da nossa vida, que são muito importantes, no nosso lidar com as crianças, então eu, estudando esse livro, eu estava lendo, eu peguei esses tópicos, e era baseado nesse tópico do livro, que eu quero compartilhar conosco, peguei apenas o tópico, e aí nós vamos estudar um pouco mais a respeito, mas é baseado na leitura desse livro, que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem, e fazendo uso aqui do salmista, Salomão, que escreveu esse salmo 157, e o verso 3, quando ele diz que os filhos são heranças do Senhor, nós temos falado muito sobre família aqui na igreja, nós temos tido, ao longo desse tempo, momentos alençoados, e nós temos que ter um privilégio de poder falar sobre família, e às vezes eu me pergunto, por que falamos que estamos sobre família? Porque a ênfase recai bastante sobre família, porque não existe igreja, não existe sociedade, não existe instituição sem família, não existe, ninguém é sozinho no mundo, nenhum ser humano subsiste sozinho, você não vem do lado, eu não viro nada, nós viemos de um lar, apesar que você possa ter vindo de um lar destruído, apesar que você possa ter passado o teu trauma, de uma separação dos seus pais, ou de ter perdido o seu pai ainda na infância, a sua mãe, mas você vem de uma família, você nasceu de um lar, você tem uma referência, porque nós somos, viemos de uma família, necessitamos de uma família, e assim é a sociedade, tudo na nossa sociedade agir por na família, somos uma igreja, uma comunidade evangélica, dentre outras que existem lá, nós somos uma igreja, se você observar essa igreja, ela não é formada por um pastor da igreja, não souberto em mim, essa igreja é formada por famílias, eu tenho a minha família, cada presbítero da igreja tem a sua família, cada obreiro da igreja tem a sua família, cada um de nós tem a sua família, e daí eu começo a compreender a importância, irmãos, de temas relacionados à nossa família, ao nosso marco, ao casamento, até mesmo a questão da sexualidade, é importante nós aprendermos a luz da palavra de Deus, a luz daquilo que a Bíblia nos tem a ensinar, porque isso não nos permite irmos longe, irmos além, o próprio Jesus, ele disse a cabeça, nenhuma casa, ela fica de pé, se ela se ficar de medida, na verdade, nem Satanás, nem império de Satanás, ficaria de pé, se ele estivesse dividido, interessante essa menção que a gente faz, que o reino do mal, o reino do adversário, é inimigo de Deus, ele é inimigo, ele trabalha de uma forma organizada, e aí você já vai para pensar nisso, a gente pensa que, o reino do Satanás, e o mal, é desorganizado, a gente assiste um filme, você vê, as coisas, a faixa de pressão, lá fora as coisas, então, eles são limpos, eles trabalham, dentro de uma humanidade, uma humanidade, uma humanidade, uma satânica, claro, mas, eles trabalham, porque nada só existe, sem humanidade, por isso, a nossa ênfase, sobre o feminino, importante, então, eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, sobre, algumas das necessidades, que as crianças precisam, esse congresso das crianças, esse oitavo aniversário, das nossas crianças, o tema que, elas estão aprendendo, desde, comecei do ano, nós podemos, que é sobre, o fruto do Espírito, e aprendemos, sobre cada um, desses itens, como, por exemplo, a fidelidade, a bondade, a amabilidade, amor, paciência, paz, mancidão, alegria, tudo bem próprio, foi isso que elas aprenderam, e tem aprendido, até o dia de hoje, no congresso, nesse congresso, das crianças, mas, elas, subiram, e elas vão ter, lá, uma linha, da linguagem, que elas vão entender, eu achei por bem, compartilhar com vocês, uma mensagem, uma palavra, que vocês pudessem nos compreender, e que fosse importante, para nós, por isso, e que você prestar essa atenção, nós vamos ter muito tempo, para escorrer, eu não clarei, isso eu dei cada item, mas eles são muito importantes, se você quiser voltar, eu vou falando, um a um, tópico por tópico, e vou compartilhar, algumas coisas, que a gente tem aprendido, e que é muito importante, na nossa vida, primeiro item, que eu quero compartilhar, com vocês, que são necessidades, básicas de uma criança, o que uma criança precisa? Antes de eu entrar no primeiro item, vamos fazer um breve teste, uns com os outros, o que nós achamos, que é necessário para uma criança? As crianças precisam de banqueiros, certo? As crianças precisam de roupas, certo? As crianças precisam de McDonald's, certo? Meu filho, você não pode ver TNzinho girando, você pode ir em qualquer lugar, pode estar em qualquer lugar, X-log, se você passar e ver o M gigante, o líder ele começa a bater palma, ele não fala, mas ele, ele sabe o que é o M, e quando ele vê aquele M, ele tem a entrada de puta da gente, e às vezes a gente, fica olhando essas coisas, e pensa, acho que meu filho precisa disso, e é natural que nossos compaix, a gente, como ser humano, adulto, a gente olha para os pequenos, e pensa, bom, eu preciso, acho que uma criança para ser feliz, ela tem que ter tudo do bom e do melhor, e aí a gente vai para a fábrica, a gente trabalha, a gente se desgasta, e a gente vai lá, vamos para aquele guerreiro, de última geração, e pensa, agora eu vou fazer o meu filho feliz, a gente enche o quarto, com nossos filhos, de tudo bom, melhor que o maior geração daquilo, nós podemos dar e pagar, porque lá no íntimo do nosso coração, às vezes nós entendemos, que se nós darmos coisas, aos nossos filhos, eles são crianças felizes, e nós vamos reencher os nossos filhos de coisas, eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes, e jovens, e o que eles vão crescendo e aprendendo, que ser bem, e ser bem, e ser bem, e ser bem coisas, a gente bate, bate bastante com essa técnica, o ser e o ter, o ser e o ter, e às vezes, vão se tornando adultos, quantos de nós, que já somos pais, e às vezes tivemos uma infância privilegiada, ou não, mas, podemos ter algumas coisas, e achamos que, aquilo é a felicidade, a gente cresceu, e a felicidade não está nas coisas, quem é que nunca pensou no primeiro carro, se esforçou no primeiro carro, e quando, a gente tem o primeiro carro, você entra dentro, e fala, que é meu, está aqui, o chá está na minha mão, ou na casa, primeira casa, primeira televisão, primeiro sapato, isso não é que dava certo, é pelo meu Miguel, não é, o meu, o meu, primeiro sapato, o meu, eu também contava, ela tinha, acho que, eu entendi, 16 para 17 anos, ela olhou o primeiro par de sapato, lá no interior da varinha, nossos filhos não sabem o que é isso, hoje, graças a Deus por isso, mas, às vezes, nós vamos crescendo, achando que, ter coisas é a felicidade, e não é isso, que basicamente, as crianças precisam, as crianças precisam, de coisas, que não são coisas, explica o pastor, primeiro, as crianças, o primeiro item, que eu quero tratar com vocês, é que as crianças, precisam de um sentido, de significado, a criança precisa, entender, quem ela é, quem ela é na vida, qual a importância, da criança, dentro da sua casa, qual a importância, da criança, dentro do pai, será que ela sabe isso? faça o que, e deste com você mesmo, dentro da sua infância, você lembra, qual era a tua importância, para o teu pai, para a tua mãe? Você lembra, como você era visto, dentro de casa, por seus pais? E quando você cresceu, você começou a entender, mais a respeito da vida, como que você, reagiu com isso? Qual era a tua importância, aos olhos dos seus pais? Isso se chama significado, é você entender, o seu papel, quem é você, dentro daquela casa? E os nossos filhos, eles precisam crescer, sabendo quem eles são, sabendo, qual é o significado, deles dentro do lar, qual é a importância, da criança, dentro da família, como ela é, importante, agora, isso não significa, que elas, devaçam o centro, das atenções, não estão pois dizendo, que a criança, ela deve ser, o rei, dentro de casa, ou a rainha, de casa, e todas as atenções, sejam para ela, tudo que se faz, faz o outro para a criança, isso também é errado, não é este o assunto, mas ela precisa saber, quem ela é, ela precisa ter, esse conhecimento, esse próprio, e quem transmitir isso a ela? Os pais, porque ela ainda, não tem discernimento, não tem maturidade, não tem idade, não tem tamanho, para saber, de ser quem ela é, o que ela pode, e ela não pode, e quem faz esse sentido, para uma criança, quem faz esse significado, são os pais, são os adultos, que convivem com ela, e como nós passamos, como nós transmitimos, o significado, aos nossos filhos, como nós ensinamos a eles, quem eles são, quando nós, nós, damos o devido valor, a uma criança, e dar o devido valor, a uma criança, não significa, colocar ela no centro, porque muitas vezes, a família se desgasta, o casamento se desgasta, o relacionamento com o casal se desgasta, porque quando chega o filho no lar, quando chega o filho na família, aquele filho passa a ser mais importante que o esposo, aquela criança passa a ser mais importante que a esposa, e aí, alguém sai para ele de casa, porque alguém deixa de ter, o seu lugar, para aquela criadinha, que acabou de chegar, a escova da fraude, não sabe comer, sozinho, depende de tudo e de todos, mas já é o centro, todas as atenções, a prioridade, é aquela criança, a princípio, quem ouve isso, pode até pensar, não, pastor, mas uma criança sem defesa, tem que ser o seu das atenções, não, ela pode até ter as atenções, devidas e corretas, isso é, compreensível, mas ela não pode tomar o lugar, do pai e da mãe de casa, porque ela vai crescer, achando que ela pode, é por isso que você vai ver, alguns adolescentes crescendo, dando trabalho para os pais, porque cresceram, entendendo que, quem deve ter as suas necessidades satisfeitas, em primeiro lugar, é ele, e não é o pai ou a mãe, quem deve comer primeiro, é ele, quem deve ter tudo primeiro, é ele, não interessa se o pai ou a mãe, está precisando, quem é o centro, é aquela criança, o reflexo disso, está na sociedade que a gente está vivendo, está vendo hoje, aqui no Japão, ainda de uma certa forma, um pouco, a cultura é diferente, mas, você que acompanha os noticiários do Brasil, você vê isso, a delinquência, a maneira como os jovens, hoje você vê, aquelas manifestações, que aconteceram agora, recentemente, que estão acontecendo, no Brasil, manifestações, agora, hoje, com os professores, ali em São Paulo, você vê, que a maioria, daqueles manifestantes, que estão, se pronunciando, tem a manifestação, que é pacífica, por pelo direito legal, os professores, lá você vê, que tem jovens, e a grande maioria, é jovens, eles estão, fazendo o que? Depredando, o patrimônio público, se eu não me engano, na prefeitura, não sei se foi de São Paulo, Rio de Janeiro, tem prejuízo, de, não sei quantos milhões de reais, nessa última manifestação, que aconteceu, nessa semana que passou, e estão os jovens, achando que, o direito deles, eles têm direito de depredar, aí você vai parar, para analisar, para estudar, para ver, como cresceu, essa criança, claro, nós não acompanhamos, esses jovens, mas, de uma maneira geral, você pode ter uma ideia, geralmente, são crianças, que crescemos, e aquele pai, que pensa assim, bom, eu não tive, na minha infância, então, eu vou dar tudo, para o meu filho, tudo, e cresce-se com esse conceito errado, de que o filho deve ter tudo, isso é rápido, para a criança entender o conceito, de quem ela é, saber exatamente, o que ela é na família, ela precisa, apenas ser criança, e ser tratada como criança, ela não é o rei da casa, não deve ser o rei do lado, deve ser uma criança, que precisa de cuidados, precisa de atenção, mas o pai, continua sendo pai, a mãe, continua sendo mãe, eles ainda são autoridades, da família, e quando essa estrutura, quebrava irmãos, nós vemos o que estamos vendo, hoje em dia, o conceito de família, está mudando, você sabe que, as próximas cartinhas, que estão sendo preparadas, estão arquivadas, mas não estão preparadas, para serem entregues, daqui a alguns anos, nas escolas, é que família, não é mais, a constituição, que a Bíblia diz, formada por pai, mãe e filhos, família, é do jeito que você, quem você acha família? Pô, eu acho que família, é eu e meu cachorro, então tá bom, família é você, seu cachorro, você, seu papagaio, família é isso, para você, mas a Bíblia nos ensina, e a Bíblia é a palavra de Deus, e quando, as estruturas, que a palavra de Deus, nos transmite, elas são quebradas, lá na frente, o reflexo vai aparecer, lá na frente, essa estrutura quebrada, não se pode construir nada, só eu ensino, porque vai ruir, vai ruir, então, vamos a criança, ela deve ser vista, deve ser transmitida, ela é o sentido, quem ela é, mostrar a ela, quem ela é, o papel dela, o lugar dela, mas deixando ela, ser criança, ajude ela, a ser apenas uma criança, deixa ela crescer, mas enquanto, ela é criança, deixa ela ser criança, nós estamos criando pais, incentivando crianças, a agir como adulto, isso está errado, pais não admitem, que uma criança erra, pais não admitem, que uma criança, venha, a cometer um deslize, mas é uma criança, vai errar, não tenha experiência de vida, deixa a criança ser criança, é sendo criança, que ela aprende, quem ela é, e ela aprende, quem é o próximo, é sendo criança, que ela aprende, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é o vovô, quem é a vovó, deixe ela ser criança, crianças brincam, crianças erram, porque são crianças, use, roupa de criança, criança, interessante, eu anotei aqui, moço, porque, eu acho, perigoso, quando, a gente quer, vamos assim dizer, dar um ar de adulto, nas nossas crianças, deixe ela ser criança, visita ela como criança, ensine ela, conviver com outras crianças, como criança, porque, se você tiver um adulto, precoce, estudando a tua casa, isso vai ter problemas, isso vai ter problemas, ela vai perder, o seu significado na vida, é o primeiro tópico, nós vamos estudar, ela vai perder, o seu sentido, de quem ela realmente é, e ela vai crescer, achando, que ela pode ser, ainda criança, você já viu, algumas cenas, eu creio que você já viu, algumas cenas, de crianças pequenas, mandando aos seus pais, dando ordem aos seus pais, e você vendo, mães, muitas vezes, de mãos atadas, sem força, para corrigir, sem força, para determinar, a sua oportunidade, por quê? Uma criança está crescendo, e ela não conhece limite, ela não está aprendendo, o seu significado, então, deixe a sua criança brincar, deixe ela se envolver, com os brinquedos, da faixa dela, da idade dela, deixe ela ser assim, que ela vai adquirir, o conceito, de significado, eles vão crescer, sabendo quem são, porque foram tratados, com criança, incentiva o seu filho, por exemplo, nas tarefas domésticas, às vezes, a gente estava mandando alguma coisa, eu lembro de um dia, que estava parafusando algumas coisas, e minha filha, ela não era menorzinha, ela tinha, aquela paixão, de ver o pai, com uma ferramenta na mão, parafuso, ela queria, deixa eu ajudar, eu lembro, nós estávamos montando o berço, o Lucas, ela tinha 4 anos, o Lucas, tinha nascido, e, fomos para casa, minha esposa, falava a verdade, e nós fomos para casa, e eu disse, a filha, vamos, vamos montar, vamos preparar o berço, porque o irmãozinho vai chegar com a mamãe, e quando eles chegarem, a gente vai ficar com o berço pronto, e você me ajuda, e os olhinhos dela brilhavam, porque ela podia ajudar o papai, mas ela não sabia ajudar, mais atrapalhava do que ajudava, mas, é interessante, que ela se sente útil, a criança se sente útil, quando ela vem para o papai e a mamãe, incentiva ela, nas pequenas tarefas, nas atividades, isso faz com que ela entenda, o que ela tem significado, ela sabe quem ela é, o papai me dá importância, a mamãe me dá importância, porque eu posso ajudar, eu posso colaborar, nas tarefas do lar, com os devidos limites, é claro, então, isso, não, é dar incentivo à criança, e é uma necessidade básica, que ela tem, de oportunidade para os seus filhos, o segundo item, que eu quero tratar, com os irmãos, o primeiro é, que a criança, ela precisa de um significado, com um sentido, saber quem ela é, o segundo item, é que as crianças, precisam, de segurança, nossos filhos, precisam, de segurança, mas quando a gente, fala de segurança, há dois extremos errados, há dois extremos, que são opostos, e são errados, primeiro, pais superprotetores, você conhece, o pai superprotetor? Conhece, já vi um pai, ou um pai, que são superprotetores, e qual é o outro extremo? Pais permissivos, pais que permitem tudo, que deixam tudo, que o filho cresce à vontade, que a filha cresce à vontade, então, são dois extremos, que são errados, a superproteção, para com a criança, e a permissividade, porque quando a gente, superprotege o filho, a gente acaba aprisionando, você superprotege o seu filho, você acaba, criando limites, barreiras, numa criança, e ela não vai se desenvolver bem, porque ela é superprotegida, antes que ela, a cara, ela vai escalar o pai, para cuidar, antes que ela espira, o pai, que ela deve, para dar, sua superproteção, é claro, que a gente precisa, dar segurança, aos nossos filhos, é claro, que a gente precisa, cuidar deles, mas é preciso, que haja uma palavra, equilíbrio, a segurança, que nós damos, aos nossos filhos, e às nossas crianças, ela vem com equilíbrio, quando nós agimos, como pessoas equilibradas, e criança, é interessante, mas a criança aprende, observando, a nossa equilíbrio, você sabe, que a criança, aprende mais, através do exemplo, do rico, de qualquer outra forma, isso é psicologia, que diz, isso, é fato, e quando eles, olham, as nossas atitudes, de pais, equilibrados, não é pai perfeito, não é perfeito, a perfeição, não existe, nós temos um afeto, mas nós buscamos equilíbrio, porque ao momento, você vai perceber, você está super protegendo, você está, impondo barreiras demais, é limite demais, é preciso, que haja uma certa liberdade, é preciso, que haja uma certa segurança, mas, super protegendo, e uma outra coisa, é permissividade, é quando se libera geral, é quando não se impõe, em mídias, e a criança cresce, achando, que ela pode, este, é o eu, e isso também, vai influenciar, meus irmãos, no crescimento das crianças, e o que nós fazemos hoje, o tempo que nós temos, é hoje, você que é parte de uma criança pequena, você que é parte do seu primeiro filho, ainda pequeno, ou do seu segundo filho, terceiro, enfim, o tempo que nós temos, é hoje, você não vai ter talvez, uma outra oportunidade, com aquela criança, talvez você tenha mais filhos, e você vai errar menos, com o segundo, com o terceiro, mas, nesse filho, o que nós temos, é quem é hoje, é agora, então, busque equilíbrio, naquilo que você está fazendo, na educação, lá para transmitir, busque ser equilibrado, não proteja demais, não tem liberdade demais, mas busque ser equilibrado, busque dosado, há muita maldade, lá fora, você sabe que isso, há muita maldade, com a sociedade, enfim, eles vão crescendo, mais super protegendo, lá no caminho, é muito importante, nós ensinarmos, e conversarmos, agora, algumas coisas, que é importante, nós entendemos, que, deixam as crianças, inseguras, quando os pais, são ausentes, um pai, e uma mãe, ausente, na vida de um filho, de uma filha, transmite insegurança, nas crianças, porque, essa criança, percebe, que tem um pai, e uma mãe, mas, o seu pai, a sua mãe, às vezes, mora debaixo do mesmo pé, mas, não é presente, na sua vida, isso transmite, insegurança, pior coisa, irmãos, é quando você, vai em cima, vamos falar de nós, adultos, sabe, quando você, vai para um lugar, você não conhece ninguém, tu, experiência, chegar no Japão, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, não dá aquele filho da barriga, eu tinha que ser filho da barriga, não sou, porque eu vim para cá, não conhecia, muitas pessoas, conhecia umas duas, ou três pessoas, não falam o idioma, você não sabe o que te espera, não sabe como é o trabalho, a rotina, não, não é insegurança, quantas vezes, de, você está, para o trabalho, e você torcer, que o banheiro, seja regulado, a sua linha, né, porque você está muito seguro, então, agora você tem que ir para lá, segurança, a gente se sente mal, em alguma coisa, que nos dê, não, nos dê segurança, imagine uma criança, que cresce, olhando, para a sua família, para os seus pais, que não recebeu, segurança, do pai de Deus, você tem ideia, de tudo, se a gente quer dor, dá frio na barriga, e outras coisas mais, sua, cala frio, e outras coisas mais, imagina a criança, que não tem mais estrutura, imagina a criança, que ainda não recebeu, não tem experiência de vida, então, vamos, é muito importante, observar, será que nós estamos sendo ausentes, na vida deles? Pais, ausentes, transgir, tem insegurança, você tem acompanhado, seu filho, tem acompanhado, a sua criança, você tem observado, o comportamento dele, na escola, na igreja, você tem acompanhado, talvez, ele cresça uma criança, indecisa, ele já cresceu, uma criança indecisa, muitas vezes, não sabe, você pede, olha, escolhe uma roupa, não consegue escolher, escolhe um brinquedo, não consegue se decidir, qual o motivo da indecisão? Você confere nisso, porque pais ausentes, transmitem insegurança, uma outra coisa, que transmite insegurança, para a criança, são brigas contínuas, quando a criança, ela vê o seu lar, que é um lar, que está sempre, sempre, em crise, sempre, brigas, sempre, discussão, não, isso gera insegurança, minha irmã, isso transmite insegurança, no coração daquela criança, isso não vai fazer bem, então, atende para isso, brigas contínuas, o que você pode fazer, para resolver isso? O que nós podemos fazer, para melhorar o ambiente familiar, e ajudar os nossos filhos, a ter mais segurança, e olhar para nós, sentir segurança, firmeza do pai, firmeza da mãe, nós temos dificuldades, às vezes, há momentos em que, a faísca saia, saia, há momentos em que a pólvora, ela, estoura, mas há momentos, nós começamos com o pai, se conversar no particular, aguarde as crianças, dormir, espere o momento, em que você possa conversar, com o seu esposo, com o seu esposo, e que ela não vai observar, aquela discussão, e que ela não vai ouvir, aquelas palavras, para que ela não se sinta, insegura, e fique lá, pensando, poxa vida, o que será que vai ser do meu pai, o que será que vai ser da minha mãe, o que será que vai ser da minha família, insegurança, brigas contínuas, uma outra coisa, críticas, as críticas, tornam a criança insegura também, é quando a criança, ela sempre criticada, e tudo o que ela faz, não está bom, tudo o que ela diz, não está bom, tudo, todo o comportamento dela, é sempre criticada, crítica, torna a criança, insegura, indecisa, por quê? Porque ela não consegue fazer alguma coisa, que agrava os seus pais, ela percebe, de tudo o que ela faz, ela não agrada, aos seus pais, então ela se torna insegura, isso é prejudicial, mas uma criança, ela se sente segura, quando os seus pais, são unidos, e quando os seus pais, a sua gloria, promovem a união lá, então ela percebe, que o seu pai, ela só vai trabalhar, para que, a sua família, seja unida, ela se sente segura, quando os seus pais, param, para ouvir, o que ela tem a dizer, quando os pais, observam, que aquela criança, tem alguma coisa, para falar, criança fala mesmo, tem um dia, que ela vai crescer, é chauzito, né, fala pelos cotovelos, como a gente fala, mas é criança, é criança, é assim mesmo, deixa ela falar, ouça um pouco mais, porque ela vai se sentir segura, quando alguém ouve ela, ela vai se sentir bem, quando alguém para para ouvir, nem que seja, não, mas é importante, para você saber, que ela conseguiu pegar, um tesouro, lá no jardim, às vezes, não é tão interessante, para você saber, que ela, foi bem, lá na corrida da escola, às vezes, não é tão interessante, saber, que ela, conseguiu fazer alguma coisa, às vezes, não é interessante, para nós, porque o nosso mundo, é tão diferente, mas, sai um pouquinho, no seu mundo, tem um pouquinho, nesse mundo, da criança, transmita, essa segurança, a ela, porque quando a gente, para para ouvir, ela se sente bem, e elas vão, reproduzir isso, na vida delas, no lar, na família, eu ouço o que ela tem que dizer, incentive ela, conta, conta para o papai, conta para a mamãe, quer ouvir, você tem a palavra, incentive, porque isso vai transmitir segurança, ela vai perceber, que ela é importante, para a sua família, as crianças, precisam, de segurança, esse é o segundo item, terceiro item, terceiro item, as crianças, também precisam, de aceitação, crianças, precisam, de aceitação, mostrou, compreendendo, uma mensagem, vem, estão dormindo, acorda aí, não, acorda não, a gente vai dormir, daqui a pouquinho, terceiro item, para a gente, me ajudar, as crianças, precisam, de aceitação, na verdade, essa é uma necessidade, básica, de todos os seus, eu e você, precisamos, ser aceitos, também, você já chegou, num lugar, em que você percebeu, que você não era aceito, ali, chegou no ambiente, que você percebeu, que você não era, bem-vindo, a aquele lugar, chegou naquele, que o que, se adora, brasileiro, cheio de veterano, dez anos, de fábrica, quinze anos, e você chega, lá, todo mundo, tem o lugar dele, dá para sentar, e você, você tem o chão, para sentar, aí você fica assim, meu Deus, peixe fora d'água, vou morrer aqui, fora d'água, não sei onde que eu estou, onde eu vim para, você percebe, os olhares, como do corpo, olha, olha o dorado aí, vamos ver onde vai sentar, o lugar que a gente vai pegar, a gente sente mal, a gente, a gente sente mal, quando você chega no lugar, você percebe, você nasce, você não tem o fim, a gente chega no lugar, começa, causa mal-estar, da hora que você, você vai segurar, e eu pudesse me esconder, a gente pensa, se eu estivesse lá no Brasil, ah, que eu vim fazer este acordo, a gente não sim, a gente precisa ser nasceito, é uma necessidade básica, é você humano, e uma criança, muito mais, o que a gente consegue disfarçar, você fica vermelho, mais branquinho, eu que sou moremino, eu que faço mais branquinho, fica vermelho, fica feito um camarão, mas daqui a pouco, ele não está lá disfarçado, eu preciso trabalhar, eu vou pensar, eu vou tirar esse dinheiro, vou embora, vai lá, vem aí, mas, você sente mal, vai precisar ser a ser, mas uma criança, que não tem a nossa estrutura, e os nossos filhos, que ainda não tem a experiência, de viver com os tempos, quando elas são rejeitadas, o que acontece com elas? Uma criança, ela, ela se sente rejeitada, quando ela se sente rejeitada, ela começa a dar sinais, sinais, ela se torna desagressiva, ou ela se torna retaída, ou ela se fecha no mundo dela, por quê? Porque não está sendo aceita, alguma coisa está acontecendo, algumas, algumas pessoas, bem poucas não tem, mas, para a gente pensar, às vezes, porque, a criança, no lar, ela está sendo rejeitada, às vezes, ela é rejeitada, porque tem que acreditar, ah, a criança veio, sem a gente programar, você já ouviu isso? Já ouviu? Eu já tinha um filho, e veio esse agora, eu esperava, eu não programei, como assim não programou? Não é o que fazer, não é o que eu sou? Não é verdade? Às vezes, a gente usa umas escuras, ah, mas essa criança veio fora de tempo, não existe criança, não existe criança que não veio programada, se ela não veio programada, como cachuma, não é? Ele é termo unido de pouca, não é verdade? Mas, a criança, ela seja rejeitada, porque os pais transmitem isso para ela, ah, filho, você não era partidinho, você era partidinho, você era partidinho, mais de 5, 10 anos, ou era para parar no seu irmão, eu já ouvi casos como esse, era para parar no seu irmão, na sua irmã, mas aí, de repente, não sei o que aconteceu, nove meses depois você nasceu, é, conta a outra, não é? Mas, a criança ouve isso, ela percebe que ela é rejeitada naquela família, por quê? Porque ela não era partidinho, mas já que veio, né? Já que chegou, geralmente isso acontece com o segundo filho, com o terceiro filho, com o quarto, com o quinto, cuidar, cuidar com isso, a Bíblia nos diz no Salmo, nós lemos, Salmo 127, verso 3, que os filhos são crianças de quem? Do Senhor, é Deus quem dá os filhos, não interessa, não interessa em que lar ele nasceu, os filhos são do Senhor, são na bênção de Deus, e eu e você, como pai, mãe, temos responsabilidade, de criar os filhos, do Senhor, por missão dele, e um dia, prestaremos conta, você acha que um dia, você não vai, prestar conta, do seu filho, perante Deus, você acha que tudo isso, e resume a vida para você ver, e que um dia, você vai morrer, isso, não, existe vida após a morte, nós sabemos disso, a Bíblia nos fala sobre isso, existe prestação de contas, a Bíblia nos fala sobre isso, e nós prestaremos contas, de tudo aquilo que nós fizemos, inclusive, com os nossos filhos, então a gente, responsável é de nós, mas a criança, ela também se sente rejeitada, porque ela se vê como diferente, no meio da família, aquela criança, em que, os pais deixam claro, a preferência, pelo primeiro filho, ou pelo filho caçuda, ou por um ou por outro, e aquela criança percebe, que ela é diferente, tem aquela famosa, ovelha negra da família, que eu lembro de vocês, vocês já ouviram esse ditado, eu lembro de lágrimas, eu sou o décimo terceiro, sou o décimo terceiro, então, a escada é grande, três integrados, e em família grande, acho que deve ter mais, de uma mulher negra, com o dedo de casa, mas isso é beneficial, eu lembro de, um irmão meu, eu vi um dos meus irmãos, quando a gente é pequeno, a gente ouve essas coisas, os mais velhos vão contando, e vem coisa aqui, história do lado, eu lembro de um desses irmãos meus, que ele é ativo como mulher negra, por causa das suas atitudes, você sabe que isso incentivava ele, a fazer mais coisas erradas? você sabe que isso incentivava ele, porque as pessoas votaram ele, os outros irmãos votaram ele, os amigos ouvindo isso, ah, aquele lá é o veia dele, naquela família lá, ah é, eu sou o veia dele, então, vou fazer coisa errada mesmo, eu vou, vou quebrar tudo mesmo, eu vou fazer o que ele faz com ele, as pessoas estão dizendo, que eu sou assim, meus irmãos estão dizendo, que eu sou assim, então, eu vou corresponder, porque eles estão dizendo, então, é uma forma de incentivo, você já viu isso? Já vi, história do país, e é com essa? Existe, irmãos, verdade, um filho tratado, diferente dos demais, ela se vê rejeitada, e isso traz problema, para lá, quantas dores, quantas lágrimas, os pais passam, uma outra coisa, a criança, ela pode ser rejeitada, porque ela, tem alguma deficiência, nasceu alguma deficiência, hoje, tem alguma deficiência, você sabe, que os pais progelam, quando a criança, não tem como, o pai projeta, não projeta, a sua vida, no filho, ele projeta, as suas expectativas, naquela criança, meu filho, quando crescer, ele vai ter, dois diplomas, e vai fazer o estado, desculpado, mas, você vai ver isso, é porque o pai não fez, a mãe não tem condição, você vai ter que colocar, o chefe, o seu sonho, lá no filho, mas, aí, no meio do caminho, alguma coisa acontece, ou aquela criança, ela vai se desenvolver, e ganhar ser uma criança, ou se for uma criança, com alguma debilidade, ou se for uma criança, com alguma deficiência, e, aí, aquela criança, pode ser rejeitada, por quê? Porque ela não correspondeu, aos sonhos, daquela família, não correspondeu aos sonhos, dos pais, mas, ela precisa ser aceita, a criança, precisa de aceitação, então, cuidado, cuidado, você projetar, os seus sonhos, nos seus filhos, cuidado, porque você não teve, a faculdade, você não teve, o dinheiro, você não teve, aquilo que, seus pais, não puderam tirar, você quer projetar, no seu filho, cuidado, é você criar, um sonho, um castelo de areia, em cima dos seus filhos, e deixar ele, preso, ao seu sonho, preso, ao seu projeto, ela vai se sentir diferente, ela vai perceber, que na verdade, o que o pai queria, é assim, realizar dela, ela precisa ser aceita, como ela é, talvez ela seja doente, talvez ela tenha alguma debilidade, talvez ela seja uma criança especial, talvez ela não seja com as outras, é muito perigoso, ficar comparando as crianças, é muito perigoso, ficar comparando o seu filho, com a outra criança, devemos comparar sim, mas desde que, essa comparação, não exija dela alguma coisa, é claro que eu, como pai, eu devo olhar, se o meu filho, tendo 4 anos, ele está sendo, reagindo como uma criança, de 4 anos, como as outras crianças, de 4 anos, na média, mas eu não posso comparar, com aquela criança, ou com essa criança, especificamente, porque crianças são diferentes, seres humanos, são diferentes, então, cuidado, você projetar isso, aceite ela como ela é, ainda que ela seja especial, ainda que ela tenha alguma, deficiência, ou debilidade, ainda que ela seja diferente, mas ela precisa ser aceita, talvez a sua criança, é gordinha, é hermoso, talvez a sua criança, ela ganha demais, talvez a sua criança, é escurinha, talvez a sua criança, é branquinha, ruivinha, enfim, às vezes, a própria rejeição, vem dos pais, os próprios pais, já criam aquela rede, em volta da própria, você é assim, vira você assim, e dá, aceite ela como ela é, e incentive a sua criança, a ser, do jeito que ela é, incentive ela, cuide dela, mas aceite, não rejeite ela, porque a criança, precisa ser aceita, necessidade de aceitação, é uma necessidade básica, quarto item, nós avançamos em correr, primeiro item, nós falamos, ela precisa, de significado, sentido da vida, segundo item, ela precisa de segurança, o terceiro tópico, ela precisa ser aceita, e o quarto tópico, as crianças, precisam de amor, as crianças, precisam, de amor, dizer que a ama, é fácil dizer que ama, mas o amor, envolve respeito, amar uma criança, envolve também atitudes, amar uma criança, é não ficar apenas, nas palavras, as palavras, são importantes, mas é não ficar apenas, nas palavras, é preciso, ter atitudes de amor, mas é lógico, que quem ama, verbaliza, tem pai, tem mãe, tem dificuldade de verbalizar, é uma coisa que, eu tenho incentivado, cada um de nós, no nosso trabalho de família, nós tratar, trabalharmos essa parte, de verbalizar isso, seja para os seus filhos, seja para o seu cônjuge, tem você de, lá na sua casa, que ama, aquela pessoa, há tanto tempo,